Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. 11 crianças entre 7 e 14 anos tiveram a oportunidade de receber, em uma ação solidária do Lions Club, óculos de grau, que irão beneficiar a saúde ocular dos pequenos. As crianças beneficiadas participaram de uma avaliação com a oftalmologista durante uma ação realizada pelo Lions Club em conjunto com o Dia Mundial da Limpeza das Águas. Realizada no dia 2 de dezembro, em Tapes. Um dos organizadores do Dia Mundial da Limpeza das Águas, integrante do Lions Club, falou sobre a satisfação de promover um evento solidário. Então eu tive a oportunidade e a sorte de, com a ajuda do Lions Club Universitário de Camacuã, vizinho ao município de Tapes, Lions Club de Porto Alegre, que é o famoso Bentinho, e outros Lions que todos cooperam para manter esse ônibus em dia, com equipamentos de oftalmologia, e manutenção mecânica e combustível. Existe uma logística, um cronograma. A gente conseguiu encaixar o município de Tapes dentro desse cronograma deles, dentro dessa data. E teve ano passado a primeira leva, que foram mais ou menos em torno de 70 consultas e 43 crianças beneficiadas. Esse ano de novo, o pessoal perguntou, vamos fazer? Vamos fazer. E novamente trouxemos de novo o ônibus para cá, com a colaboração do Lions de Camacuã, Lions de Porto Alegre, Grêmio Geraldo Santana e Prefeitura Municipal de Tapes, através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Unindo essas forças, essas pessoas, nós conseguimos praticar mais uma boa ação, beneficiando mais 11 crianças em torno de 50 consultas esse ano. E durante o ano agora de 2018, nós vamos realizar outras e reconsultas, e nós vamos encaixar e trabalhar isso aos poucos, né? É assim que surgiu essa ideia. E qual o teu sentimento em fazer parte dessa ação que beneficia e ajuda as crianças a enxergarem melhor? Uma sensação assim, que a gente é indescritível, não tem como descrever o sentimento que a gente sente em praticar uma boa ação, sabe? Eu até me emociono, desculpa, mas é verdade isso aí. E toca mesmo a gente poder pegar uma criança e ela estar assim, tristinha, colocar um óculos e ela abrir o sorriso assim, enxergar diferente, como nós tivemos um exemplo hoje, né? De uma criança que usou um óculos com uma lente assim, extremamente grossa, né? A gente viu que ele estava assim, não enxerga nem o rosto certo da pessoa, direito o rosto da mãe, o rosto do pai. Então ele botou o óculos e já abriu o sorriso e isso é que traz a felicidade pra gente, poder praticar essas boas ações assim. E aí